Agora, relembrem, no passado de vocês, das relações que vocês tiveram. Quem aqui gostaria de ter pedido desculpas a uma mulher por ter agido de forma grosseira ou intolerante? Podem abrir os olhos e ir. Quem aqui, em algum momento, ficou incomodado com esses assuntos? Muitos desses temas também não sabem se eles vão direcionar, então a gente não está acostumado a tal. Então, quando eles aparecem, você está acalando as saquinhas. Você sabe, está acalando. Sim, né? Quando a tua mente, quando tu fala isso pra você, quando teu avô, que olha no teu olho e fala, você é muito de viado, você é muito de mulher, faz isso, faz aquilo, você não é o suficiente. Aí você se curva com algumas pessoas. Então, se pensar o que é ser homem e o que é ser mulher, vai lhe dar várias coisas para ele, que seja ser isso. Inclusive, quando a gente pensa ser homem, é ser fruto, é ser forte, é não sentir, é... Nem só de adolescência, mas eu, em vários momentos, já deixei de chorar para aparecer homem. Quem aqui quer ver uma nova geração de homens de verdade, menos pressionados, menos agressivos, mais livres, mais afetuosos? Esse experimento mostrou que, mesmo que a gente não perceba, muitas das nossas atitudes são machistas. E isso não é bom nem pra gente. Talvez você não saiba, mas mais da metade dos homens brasileiros não cuida da saúde. Porque o homem não fica doente, mas fica. E morre. Porque não se cuidou. Morre também porque bebe e dirige. Mais da metade dos acidentes de trânsito no Brasil acontece por isso. Agora, com esse experimento, a gente não quer dizer que quem mais sofre com machismo são os homens. Não. A cada duas horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Metade é morta pelos próprios parentes.